Primeiro camarim, hein? Primeiro. De muitos. Essa, velha. Dá uma ligada no camarim. Olha essa vida, rapaz. Tá zoando, hein, cara? Opa, opa, opa! E o seu, oi. Fogado? Nossa, eu tô com a estrutura lá fora, mano. É, até comida, né? Todo mundo passar o som de bom. Ah, eu não vou nada. Vai lá, por favor, gente. Vamos lá. E agora o SESC tem o prazer de apresentar Praiando. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, três, um. E agora o SESC tem o prazer de apresentar Praiando. E aí, galera, eu sempre escuto dizer, as pessoas sempre falam que o problema do mundo é atlista, que o problema do mundo é violência, enfim, que o problema é o abandono. Mas eu acho que hoje, acho que hoje não, sempre, o que falta mesmo pra esse mundo é um pouco mais de amor. Um pouco não, dentro de mais amor. Porque o amor, ele transforma a gente, ele abre o nosso coração, abre a nossa mente. Não é nesse amor, ah, eu gosto de você e você gosta de mim. Mas é o nosso controle de respeitar o próximo, de cuidar, de ser um mundo, de ser bom mundo. É isso que vem faltado pra esse mundo. Que é isso que a Praiando vem falar. Vem falar de amor, vem falar de sonhos, vem falar do que tá aqui dentro. Que o mundo aconverse aqui no nosso coração. Que o mundo aconverse, vem falar do que tá aqui dentro. Que o mundo aconverse, vem falar do que tá aqui dentro.